Mais um caso suspeito de febre maculosa está sendo investigado aqui em Divinópolis. Uma menina está internada no Hospital São João de Deus com sintomas da doença. Ela é aluna da Escola Darcy Ribeiro, que fica próximo ao Parque da Ilha. Parque da Ilha aqui está interditado. Três mortes provocadas pela doença já foram confirmadas aqui em Divinópolis e outras três também em Itaúna. Veja aí. Lara tem nove anos e está internada no Hospital São João de Deus desde sábado. A suspeita é de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato Estrela. A gente encontrou nela três carrapatos. Isso foi na sexta, na quinta-feira. Aí no sábado ela passou mal e a gente resolveu levar ela para a UPA. Aí foi diagnosticado que ela estava com a febre maculosa. Graças a Deus ela está bem melhor, a gente correu a tempo. Mas tem muita gente, muita criança lá. Lara estuda na Escola Municipal Darcy Ribeiro, que fica a poucos metros do Parque da Ilha, que foi interditado por causa da infestação de carrapatos. Três mortes por febre maculosa já foram confirmadas em Divinópolis. Todas as vítimas da doença estiveram no Parque da Ilha. Por causa disso, a Secretaria de Saúde interditou o local no dia oito deste mês. Pais de alunos da Escola Darcy Ribeiro estão preocupados com a proximidade dos lugares. Os meninos são pequenos, eles não saem caçando carrapato no corpo, né? Aí acaba que fica. O pai do meu menino achou carrapato nele. Vai que o filho da gente pega, e aí? Como é que fica? A Prefeitura de Divinópolis informou que a escola verifica os alunos na entrada e na saída das aulas para inspecionar a existência de algum carrapato. Nesta sexta-feira, será feita uma nova dedetização na escola, a terceira em menos de um mês. A Prefeitura informou ainda que fiscais de meio ambiente farão uma visita à escola ainda esta semana para verificar a existência de algum foco de carrapatos no imóvel. Um laudo técnico será emitido após a vistoria. Ainda segundo a Prefeitura, não há nenhuma previsão, por enquanto, de que as aulas sejam suspensas ou transferidas para outro lugar. De qualquer forma, fica o alerta, tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo que a Lara está bem, graças a Deus, está sorrindo, está se divertindo ali com os doutores palhaços. Mas veio, começou esse boato, né? As pessoas falando sobre essa situação, nós apuramos com a Prefeitura? Não, não existe o caso, disseram. E aí, um dia depois, eles vêm com a informação, a gente vai checar novamente, e aí sim, disseram que havia o caso. Mas isso foi sábado que ela deu entrada na UPA, ou seja, está faltando comunicação entre os setores da Prefeitura. E em se tratando de um assunto tão sério, eu falei ontem e vou repetir, é preciso colocar, de certa forma, um protocolo de atendimento para esses casos. A suspeita entrou no hospital particular, pode ser um hospital público na UPA, a Prefeitura, a Secretaria, tem que ser de saúde, tem que ser notificada na hora. É preciso tomar os cuidados, por quê? Para saber onde foi, onde essa criança passou, se tem algum risco. Nesse caso aqui, ela está na escola, ao lado do Parque da Ilha, onde nós já mostramos, inclusive, os pais preocupados, por quê? Tem muito carrapato no local, e a direção da escola também tem que ficar atenta, então tem que melhorar essa questão da comunicação.